Eu sempre tenho saudado as igrejas, por onde eu passo, com a saudação mais antiga do cristianismo, que é a saudação hebreia, que é o Shalom, a paz. Eu saúdo e se você também deseja que eu tenha paz, você responde Shalom, tá bom? Shalom, irmãos. Amém. Deus abençoe muito você. Obrigado ao conselho, obrigado ao pastor por me convidar. Me dá o privilégio de voltar aqui. Eu estive aqui no retiro, acho que em 2022, eu acho, não foi? No retiro dos jovens e, algum tempo atrás também, tinha estado aqui pregando na igreja. É um privilégio poder retornar aqui nessa conferência. Bom, irmãos, eu quero falar sobre, talvez, para mim, o assunto mais precioso, que tem mais invadido o meu coração. E, se porventura eu chorar, vocês me perdoem. Mas, que grande alegria a gente poder ser salvo pelos méritos do nosso amado Salvador. Não tem nada que se compare a isso, nada. E eu quero conversar com você hoje sobre a glória da cruz. E, se Deus permitir, amanhã eu quero conversar sobre a paixão por Jesus. Então, se você puder, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 11, até o final. Gálatas 6, de 11 até o 18. E o 14, se você puder, quando a gente estiver lendo, você lê em voz alta comigo, tá bom? Então, Gálatas 6, eu vou ler a partir do versículo 11. O 14, você lê comigo e eu continuo lendo até o versículo 18. Diz assim a palavra. Diz assim a palavra. Mas longe esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra de ser nova criatura, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Se você me permitir, quero orar mais uma vez. Meu Senhor, esse certamente tem sido um assunto muito caro para o meu coração. Eu peço misericórdia, Deus, para ser usado pelo Senhor, porque o Senhor sabe a minha limitação, o quão fraco eu sou. Peço então a sua misericórdia, Pai, me ajuda. Peço que ilumine a minha mente, incendeie meu coração. Eu peço também para os meus irmãos, Pai, todos que estão participando, que o Senhor ilumine a mente, incendeie o coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos da região da Galáxia, ele estava recebendo más notícias a respeito do andar daqueles irmãos. Eles tinham começado tão bem. Começaram a vida cristã apaixonados por Jesus. Eles, de fato, conheceram a salvação pela fé, operada através da graça de Deus. E, de repente, eles começaram a ser influenciados por falsos mestres, obreiros judaizantes, que vinham atrás do ministério de Paulo para subverter as igrejas. E esses falsos mestres começaram a induzir aqueles irmãos da Galáxia, que não eram de tradição judaica, a seguirem os ensinos dos judeus. Especialmente no que concerne guardar os ritos da lei, em especial, acréscimo à circuncisão. E Paulo, quando soube disso, ele ficou realmente triste por um lado, e também ele ficou raivoso por outro. E não era por menos. Porque uma igreja que começa a se desviar da paixão por Jesus, para começar a, por esforço próprio, tentar conquistar qualquer mérito, seja na santidade ou seja na vida, certamente essa igreja perdeu a sua essência. E quando a igreja perde a essência, é bom que o pastor ou o líder espiritual também fique com raiva e fale com muita intrepidez e ousadia para puxar de volta o rebanho para o Senhor Jesus. E Paulo faz isso, logo nos primeiros capítulos ele é bem severo, ele fala que, inclusive, Pedro precisou também ser corrigido, mas quando ele chega da parte medial para a fim dessa carta, ele começa a apresentar para eles as escolhas, por causa da paixão por Cristo, que precisavam ser feitas. Por exemplo, no capítulo 5, versículos de 1 a 12, escolher entre ser escravo ainda no que concerne a lei ou ter a liberdade da fé e da graça. Depois ele fala, escolha entre viver na carne, pela força da carne e, muitas vezes, pecando, ou viver pelo Espírito. Capítulo 5, versículos de 13 a 26. Ou escolher viver para si mesmo ou viver como um servo de Deus para servir aos outros. No capítulo 5, desculpa, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Paulo, nesse final da carta, está apresentando o evangelho de uma forma prática. Há efeitos práticos quando, de fato, Cristo é o centro do nosso coração, é o objeto da nossa paixão. John Piper escreveu um livro chamado Uma Paixão Consumidora por Jesus. E ele diz assim, nesse livro, A vida é desperdiçada se não entendermos a glória da cruz, se não a estimarmos como o tesouro que ela é, e se não corrermos para ela como o maior preço de todo prazer e o mais profundo conforto de toda dor. O que é a cruz no ensino de Paulo, no ensino das escrituras? A cruz, além de ser o lugar onde o Senhor Jesus sofre a justiça de Deus, a condenação justa pelos nossos pecados, é para nós, a igreja, o lugar definitivo e definidor do nosso encontro com Ele. Nós nos ajustamos, nós nos encontramos com Jesus precisamente naquele lugar. Quando Ele foi levantado, Ele atraiu todos para si mesmo. Ele atraiu a nós para, através da condenação que Deus imputava a Ele, nós fôssemos considerados justos. Ele se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas Ele também atraiu os que se perdem para poderem serem justamente condenados pelos seus próprios pecados. A gente pode dizer, de alguma maneira, que quando Jesus estava lá na cruz, o grande trono branco, que é descrito no Apocalipse, já estava acontecendo para nós, os que cremos. Porque ali já foi definida a nossa vida eterna. Esse ponto de encontro é o ponto onde a gente se firma e é o ponto onde a gente se apaixona. É por isso que no versículo 14, Paulo diz, Longe esteja de mim, me gloriar, senão na cruz de Cristo. E ele define, é por ela que eu estou crucificado para o mundo, e é por ela que o mundo também está crucificado para mim. As pontes que havia entre a minha velha vida e a minha nova vida, elas foram quebradas, foram trituradas na cruz. A cruz, quando ela é bem entendida e quando ela é bem definida, não apenas teologicamente, mas devocionalmente ao nosso coração, ela muda a qualidade do nosso cristianismo. Quando eu era bem novo ali, adolescente, comecei a me interessar de verdade pela palavra de Deus. Por volta de 12 anos, eu tive um impacto do evangelho numa pregação do pastor na igreja. E a partir dali, daquele dia, daqueles momentos, eu comecei a ler as escrituras. E também comecei a ler livros. Um dos livros, naquela época que eu comecei a ler, foi de Max Lucado falando sobre a cruz. E comecei a procurar livros a respeito da cruz. E à medida que Deus tem me dado o privilégio de ler sobre a cruz, não tem outra coisa a fazer, se não me debruçar de joelhos, chorar, pedir ao Senhor Deus ter misericórdia e agradecer com muito coração. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz. Irmãos, a cruz define tudo. Quando Paulo está escrevendo esse pedaço de texto, versículos de 11 a 18, ele apresenta, a meu ver, basicamente, dois tópicos que é o que eu quero falar aqui nessa noite. O primeiro é a falsa glória da religião. Há muita gente que entra na igreja, que diz ter se convertido, mas a única coisa que acontece é ele aprender a se comportar de forma religiosa, ou até de forma piedosa. O comportamento pode até revelar em algum grau a nossa paixão por Cristo. mas será que somos, de fato, salvos, simplesmente porque temos um comportamento ajustado, um comportamento correto? Eu, quando era mais novo também, ouvia a pessoa dizendo assim, olha, ele não bebe, ele não fuma, não diz palavrão, e aí diziam, só falta ser crente. Quer dizer, falta o quê? Na perspectiva da vida com Deus, faltava tudo. Porque só ser bem comportado não leva ninguém ao céu. Não leva ninguém a uma vida com Deus. O que leva é a obra da salvação em Cristo Jesus. Então, Paulo, nesse final, está falando sobre falsos mestres que estavam usando a religião para benefício próprio. A falsa religião, ela sempre cortejou a igreja. E ela corteja a igreja nem sempre através do púlpito, nem sempre através dos ministros e professores que ensinam a Bíblia para a gente. Mas como nós estamos no mundo, então o diabo vai usar várias pessoas para nos ensinar simplesmente comportamento religioso. E eu quero falar uma coisa muito séria com você, irmão. Preste muita atenção. Quando a santidade não é fruto de devoção, de amor, de realmente valorizar Jesus, essa santidade certamente corre o risco de ser simplesmente uma obra religiosa. E essa obra religiosa vai causar em você danos. Certamente você vai ficar arrogante se você tiver algum grau de conquista aos seus olhos. E se você não conseguir, for daqueles que está tentando, mas não consegue nenhum avanço, você vai se frustrar. E eu conheço várias pessoas que por frustração, eles não só abandonam a igreja, eles abandonam a fé. O que foi que aconteceu? Foi que eles se apaixonaram por Jesus naquele primeiro momento, mas depois eles começaram a ser seduzidos, às vezes pelos próprios membros da igreja, a simplesmente ter um comportamento religioso. E isso não é santificação. Isso não é obra do Espírito. Isso não é a palavra mudando o nosso interior. Isso não é obra do Espírito Santo dando-nos força para vencer as tentações. Mas o segundo tópico é a verdadeira glória da religião, justamente quando ele fala aqui sobre a cruz de Cristo. Então, eu quero entrar logo no primeiro tópico. Nesse primeiro tópico, a falsa religião, existem três subtópicos que eu quero falar com você. Primeiro, a falsa glória da religião normalmente está alicerçada na satisfação de egos. E tem crente que começa a viver a vida e quando se acostuma com a igreja, ele não consegue abandonar o si mesmo ou o seu ego. E vive milindrado dentro da igreja, cheio de, como se diz, mimimi. Por quê? Porque ele não suporta o fato de ser confrontado, ele não suporta o fato de, por exemplo, perder poder humano, perder status humano, perder alguma coisa que, aos olhos dele, seja importante. Veja o que está acontecendo aqui nesse caso. Os falsos mestres estavam buscando a aprovação dos homens para escaparem de uma perseguição. Roma está perseguindo os cristãos. William Barclay faz o seguinte comentário para a gente entender isso. Os romanos respeitavam a religião judaica. A sua prática era permitida oficialmente. A circuncisão constituía uma marca indiscutível do judeu, de modo que eles viam na circuncisão um salvo conduto que lhes daria segurança no caso de se instalar essa perseguição contra a igreja. A circuncisão os preservaria tanto do ódio dos judeus como da lei romana. Então, veja a artimanha. Era por uma questão de conforto pessoal. Era por uma questão de status pessoal. Não tinha a ver com Cristo. Não tinha a ver com a obra da redenção. Tinha simplesmente o fato de você conseguir se safar de algum demérito ou de alguma perseguição. Calvino faz a seguinte afirmação. Esses homens não se importavam com a edificação dos crentes. Eles eram guiados por desejos ambiciosos de conquistar aplauso popular. E a igreja, muitas vezes, tem se tornado essa arena para os crentes. Não um lugar de a gente ser servo e de a gente largar o ego. E deixar que o ego, de fato, seja pisoteado. Mas, muitas vezes, a igreja tem servido aos egos. Para satisfazer os egos. E eu acho muito interessante, porque, muitas vezes, em conselho, decisões são tomadas por questões de egos. E não por questão da vontade de Deus. Ou a diretriz de Deus. E aqui, quando eu estou falando sobre isso, irmãos, eu não estou falando sobre o certo e o errado. Eu estou falando sobre, às vezes, o ótimo e o certo. E quando a gente tem o ótimo e o certo, a gente tem que preferir o ótimo. Porque o pior inimigo do ótimo é o bom. É simplesmente o que é bom. E, às vezes, a gente tem acordos políticos para se manter em status. E eu estou falando dentro da religião. E isso faz muitos fracos na fé abandonarem a própria igreja. Porque não vem distinção nenhuma de qualquer grupo religioso lá fora. Então, a minha palavra aqui pode ser uma palavra, até certo grau, dura, como era a palavra dura de Paulo para os irmãos que estavam na galáxia. Preste muita atenção, irmãos. Essa falsa glória, quando a gente está num ambiente religioso, que a gente está buscando conveniência pessoal e satisfação de egos, ela denota uma religião que não tem a ver com Cristo. que não tem a ver com união com Cristo. É união com o diabo. É união com a carne. É união com o velho mundo. E quem disso usa, certamente vai de mal a pior. Aqueles falsos mestres estavam conduzindo o rebanho de Cristo para a ribanceira, para o abismo, para a perdição. Não se deixe levar por comodismos. Você, se você se acha importante por causa de títulos, recursos, honrarias que recebeu ao longo da vida, eu quero que você se veja de novo. Mas não agora à luz da sua própria história, à luz das suas próprias conquistas. Eu quero que você se veja de novo à luz do Salvador exposto na cruz. Veja por que Ele está lá. Veja por que Ele morre. Não. Essa luz que você põe na sua história, ela não representa Cristo. Ela representa o que qualquer homem sem Deus está buscando. o seu próprio benefício, o seu próprio conforto, a sua própria glória. Às vezes, nós usamos esse status religioso. Às vezes, nós usamos essa piedade falsa por comodismo, para a satisfação de egos. A falsa religião aqui também pode ser para a reafirmação do ego. Eu quero usar um outro elemento que tem aqui nesse texto também para a gente analisar isso. Veja só. Aqueles falsos judaizantes, eles conheciam muito bem quais eram os pilares da sociedade romana. Assim como eles também conheciam muito bem quais eram os pilares da sociedade judaica. Os pilares da sociedade judaica estavam baseados no entendimento rabínico da lei e tinha criado nos fariseus especialmente nos escribas um tipo de legalismo. É por isso que Jesus enquanto esteve com eles chamou eles de sepulcros caiados, raças de víboras, hipócritas. Por quê? Porque eles eram pessoas que aparentavam e usavam a religião simplesmente para reafirmar o ego. mas eles não tinham vida dentro deles. Não havia vida espiritual. Era só aparência. Era só performance. Mas os pilares da sociedade romana estavam no estoicismo. Deixa eu falar bem rapidamente a respeito do estoicismo. O estoicismo dizia só dois pilares para anunciar aqui. Primeiro, o homem deve ser o si mesmo. E o termo usado era oikeosis que significa conhecer a si mesmo, viver para cuidar de si mesmo, estar ligado ao seu próprio ser. Ou seja, uma vida totalmente centrada em si mesmo. Veja que Jesus quando chama as pessoas para serem seus discípulos dizem negue-se o si mesmo. É precisamente esse estoicismo que Jesus está quebrando. Se você estudar a história do cristianismo você vai ver que muitos dos reformadores inclusive Calvino ainda enalteceu em algum grau o estoicismo. Porque o estoicismo traz na perspectiva de que o esforço pessoal a partir da sua dedicação pessoal você consegue graus mais elevados de você mesmo. a dedicação eu vou dar só um exemplo a dedicação de um atleta para conseguir aperfeiçoar as suas marcas. Então ele se esforça na alimentação ele se esforça nos exercícios ele se esforça em uma série de disciplinas para que consiga alcançar o melhor de si mesmo. Quando essa filosofia assume a perspectiva de santidade veja que não tem o Espírito Santo veja que não tem devoção não tem paixão é simplesmente uma auto afirmação e esses judaizantes sabiam que os crentes da galáxia eles eram por formação eles eram romanos eles não tinham esse leito do judaísmo então eles estão pegando o leito do judaísmo que era esse farisaísmo esse legalismo está somando sincreticamente ao leito do estoicismo que é justamente o leito dos crentes da galáxia e está estabelecendo para eles agora uma prática performática para eles serem os melhores talvez você já ouviu isso porque esse é o segundo pilar através da sua autoconsciência você eliminar a força das suas paixões e as paixões aqui entenda suas emoções não responderem mais por você ou você não está mais cativo delas você vencer as suas próprias paixões o que significa isso? no caso do presente é você vencer os prazeres deixar de viver a partir dos prazeres e vencer as suas dores e no futuro você subjugar os seus desejos e os seus medos você conseguir ser mais insensível a essas forças interiores que vão levando você em outras palavras você ser um estoico era você tentar ser o melhor de você então um melhor pai uma melhor mãe um melhor filho um melhor cidadão um melhor empregado um melhor patrão veja o cristianismo não traz a proposta de você ser o melhor de você mesmo traz a proposta de você ser a imagem de Cristo o que tem que ser visto não é você é Cristo quando ele veio para a terra ele veio para fazer você conforme a imagem do seu filho conforme a imagem do próprio Senhor Jesus portanto o cristianismo não tem a proposta de a partir da santificação você ser um cidadão melhor você ser um pai melhor você ser uma mãe melhor isso será consequência de Cristo ser visto em você Cristo é muito melhor pai que você Cristo é muito melhor filho que você Cristo é muito melhor cidadão que você Cristo é um muito melhor servo e empregado que você ou seja quando o Cristo é tudo em nós então certamente o melhor de Cristo será visto não o nosso melhor veja como é sutil uma reafirmação do ego e tem muitos cristãos que estão caindo nesse engodo há pretexto de uma coisa boa que é buscar a santidade eles terminam caindo no engodo sofista um sofisma toma conta da nossa fé e o esforço é para si mesmo ao final o esforço não tem a ver com paixão não tem a ver com devoção não tem a ver com o valor atribuído a Jesus mas com o valor atribuído a si mesmo portanto irmão tome muito cuidado não brinque com o ego não é à toa que Jesus disse quer vir então negue o si mesmo negue essa expressão oiqueosis negue esse si mesmo não é você você não foi feito para si mesmo você não foi feito para viver a partir de si mesmo o futuro e o destino da sua alma não é você é Deus você foi feito por Deus para Deus e o seu futuro é Deus tudo está em Deus princípio e fim é Deus é tudo em Deus irmãos então larga largue-se de si mesmo ainda nessa perspectiva o que é que esses falsos mestres estavam buscando incitando a igreja a uma falsa religião eles estavam buscando o sucesso pessoal eles queriam mostrar números eles queriam mostrar o quanto eles eram eficientes e o quanto eles eram poderosos ao usar esse sofisma ele atraia as multidões ou as pessoas que já eram crentes para viverem conforme o judaísmo o Warren Wisby diz assim o principal objetivo desses falsos mestres não era ganhar almas para Cristo nem ajudar os cristãos a crescerem na graça seu propósito era ganhar mais convertidos para então se gabar eles desejavam causar excelente impressão exterior não realizavam obra para o bem da igreja nem para a glória de Deus mas somente para a própria glória eles almejavam o sucesso é impressionante como o cristianismo a vida eclesiástica essa vida de igreja pode se tornar isso para qualquer um de nós irmãos o pastor pode ficar obcecado por likes por views lá na internet ou por números de membros dentro da igreja e começar a perder o coração porque o alvo passa a ser o sucesso a contagem do seu sucesso a valorização da persona e não a valorização de Jesus mas isso mesmo acontece no meio dos membros lembro-me da história de Ronaldo Lidório que disse que foi pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro era aniversário da igreja uma igreja muito grande e quando ele chegou lá e estava aquele tempo antes de começar o culto uma senhora foi e falou olha fui eu que fiz o bolo para o aniversário da igreja e eu fiz esse bolo para a glória de Deus e ele que benção glória a Deus mesmo ele pregou e depois o pastor quando acabou o culto falou assim irmão nós vamos agora festejar e tal e começou a agradecer eu quero agradecer o permítor tal que fez isso eu quero agradecer não sei quem que fez aquilo e começou a agradecer todo mundo mas esqueceu de agradecer a quem a senhora tinha feito o bolo para quê disse que quando acabou o culto que foram lá cortar o bolo Ronaldo foi junto ele só viu a mulher do lado assim falando assim nunca mais ele peça para eu fazer o bolo falou de todo mundo mas não falou de mim irmão veja essa história eu acho que ela ela consegue encapsular muito bem como a gente usa a desculpa da glória de Deus quando a gente está procurando glória própria é sutil mas o fato de ser sutil não significa que a implicação não seja profunda e séria Ronaldo tem repetidas vezes dito a primeira missão da igreja é morrer a gente só se associa com Cristo na cruz a gente só toma parte na vida dele na cruz enquanto o velho homem não for morto na cruz não tem nova criatura não tem nova existência não tem vida com Deus e é impossível ter real devoção e real amor e quando fala essas palavras eu quero advertir a igreja com muito carinho e Deus sabe o carinho Deus sabe e que ele me avalia porque irmãos nós podemos passar anos e anos servindo na igreja e fazendo tantas coisas sem uma real conversão sem nunca termos descoberto que o valor disso tudo é a pessoa dele é o privilégio de termos ele é o privilégio de Deus ter nos associado a ele não tem a ver conosco não tem a ver com meu nome não tem a ver com minhas capacidades só tem a ver com o nome dele e com a capacidade dele existe na religião uma falsa glória que vai cativando os incautos os desavisados vai cativando os que não são crentes ainda mas estão no meio e às vezes a igreja vai sendo cativada para esse buraco que muitas vezes parece que não tem como sair às vezes a sua vida não tem mais vida espiritual não tem brilho não tem gosto você não sente mais aquela paixão aquela alegria porque você está se deixando engodar enredar por essa falsa glória da religião por isso Paulo está divertindo com todas as letras ele veja o versículo 13 diz pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei antes eles querem que vocês se circuncidem para se gloriarem na vossa carne é só um engodo é só uma mentira a falsa glória da religião não é associação com Jesus você trabalhar muito na igreja não quer dizer que você está associado com Jesus você ser uma pessoa muito eficiente na pregação não quer dizer que você está associado com Jesus você ser uma pessoa muito serva não quer dizer que você está associado com Jesus porque se essa falsa glória ainda quem conduz a sua vida talvez ainda nem sequer houve salvação na sua vida ou se houve o melhor sinal de que você é crente é a sua paixão por Jesus o quanto arde no seu coração um amor devoto pelo Senhor Jesus nós chegamos no segundo ponto a verdadeira glória da religião e a palavra cruz se encaixa precisamente nisso por isso Paulo está dizendo longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus eu quero colocar três razões para a gente entender porque isso é a verdadeira glória primeiro sem a cruz a única coisa que cabia para nós era a justiça de Deus e nós seríamos condenados com justiça eternamente ao inferno irmão nós não somos bons nenhuma das nossas qualidades nos permite ter vínculo com Deus ter qualquer acesso e qualquer ligação com Deus na verdade Isaías 59 fala com muita clareza dizendo para nós que as nossas melhores obras as obras mais dignas que fazemos elas não passam de trapo de imundícia diante de Deus e quando ele usa esse termo ele está falando dos trapos que cobriam os leprosos ou seja trapos que não servem para mais nada ele está falando que aquilo que a gente faz de mais nobre a nossa melhor capacidade a capacidade mais piedosa e mais santa se não é pelos méritos de Jesus se não é pelo poder do Espírito irmãos não passa de trapo de imundícia nós estávamos condenados eternamente ao inferno e se alguém acha que merece alguma coisa da parte de Deus então põe a carapuça e acredite o que você merece é que Deus lhe condene eternamente e você não está condenado você pode dizer glória a Deus irmão e por que não está porque ele recebeu a sua condenação quando ele foi para a cruz ele assumiu o escrito de dívida que era contra você o qual constava de ordenanças e que era prejudicial ele encravou inteiramente na cruz ele pegou a sua dívida com Deus ele pegou a sua culpa de todos os seus atos pecaminosos que fizeram no passado no presente e no futuro de uma vez para sempre ele se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus você pode dizer glória a Deus irmão alguma coisa nova aconteceu quando Jesus recebeu a condenação no meu lugar eu fui colocado naquela cruz e como diz Paulo em Romanos 6 o velho homem foi crucificado com Cristo você pode dizer glória a Deus também essa antiga estrutura que era rebelde contra Deus que não conseguia ter paixão por Deus que não conseguia viver para Deus porque só olhava para si mesmo essa antiga estrutura ela foi crucificada com Cristo agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus ele nos tomou na cruz nos incluiu na cruz nós somos criaturas o nosso criador não está em nada obrigado a nos dar vida saúde qualquer coisa por justiça a única obrigação que ele tinha era nos condenar e porque a justiça Jesus assumiu inteiramente ele deixou de nos condenar e imputou em nós a própria justiça de Deus agora tente imaginar o tamanho disso na sua vida eu fui feito justo eu fui feito santo não foi meu esforço na verdade não foi nada que eu fiz mas isso foi imputado de uma vez para sempre e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo primeira razão sem a cruz de Cristo nós só merecemos julgamento sem a cruz de Cristo há apenas condenação e porque eu não estou debaixo de julgamento de Deus mas hoje Deus me tornou amigo de Deus porque eu não estou debaixo da condenação de Deus hoje como filho de Deus eu recebo a disciplina de Deus para me parecer mais com o seu filho porque o que eu recebo é o que eu não mereço eu posso olhar para aquela cruz e falar de fato o que aconteceu ali me trouxe glória me deu uma glória que nenhum aplauso humano nem nenhuma das minhas obras e conquistas nenhum dos meus méritos jamais vai conseguir alcançar o nível da glória que me foi dada pela obra de Cristo lá na cruz segunda razão irmãos por causa da cruz nós herdamos com Cristo todas as coisas mesmo não merecendo nada Deus poderia ficar satisfeito com o fato de ter tornado a gente amigo dele e ponto e se tem alguma coisa muito especial na cruz é o fato de que agora nós temos um relacionamento com Deus mas ele não parou aí ele nos adotou você pode dizer glória a Deus irmão você sabe o que significa isso C.S. Lewis brinca com essa ideia dizendo que a gente era como se fosse aqueles que estavam brincando na beira do rio com bolotas com lama e de repente Deus pegou a gente ali e colocou dentro do palácio e disse a partir de agora você é meu filho portanto você é herdeiro da minha realeza ele colocou a gente num quarto um quarto de um palácio as bolas que ele botou para a gente brincar não são mais de lama são de ouro a gente não está mais acostumado ou melhor a gente ainda não está acostumado com a riqueza que Deus nos deu a gente não tem olhos para apreciar e valorizar a riqueza que Deus nos deu através da obra de Cristo irmãos eu não estou falando aquele nos dará eu estou falando aquele já nos deu então vez por outra a gente está no palácio reclamando cadê as bolotas que haviam lá na lama cadê o pé melado de lama cadê o cheiro de lama mas agora ele nos fez filhos agora ele nos põe na mesa sentados com ele onde nós temos comunhão e livre acesso agora ele nos ensina como são os filhos mas não parou aí ele nos tornou herdeiros agora imagine o tamanho disso co-herdeiros com Cristo tudo o que é herança de Deus para o seu filho legítimo o unigênito do pai ele resolveu Cristo resolveu partilhar com todos nós e portanto nós agora somos partícipes da herança de Deus em Cristo você pode dizer glória a Deus irmão meu Deus do céu que bênção que coisa gigantesca que me foi dada essa é uma herança incorruptível essa é uma esperança incorruptível eu sei que eu ainda não desfruto disso agora mas eu sei que é uma realidade eterna e que de fato isso é meu e ninguém poderá tirar das minhas mãos porque foi garantida pela obra de Cristo lá na cruz eu fui incluído na família com todos os direitos como filho veja eu não merecia nada e já deveria estar completamente rendido de gratidão só pelo fato de ter me tornado acessível a Deus ter acesso ter sido reconciliado com Ele mas Ele não parou aí a cruz muda o status de tudo na nossa vida nós éramos desterrados nós éramos delinquentes marginais Ele nos colocou na família nos deu um novo nome o nome dEle e nos deu a herança para participar Ele nos colocou na dimensão da vida do filho dEle ou seja agora a gente já vive com Cristo ainda que a gente vai viver de uma forma muito mais plena no futuro agora irmãos quando a gente imagina a substituição que aconteceu do tamanho da glória como eu posso reclamar ainda da minha vida reclamar de que? porque de repente eu não tenho aquele modelo de carro que eu queria ter ou porque eu não estou vivendo naquele apartamento que eu gostaria de viver ou porque eu não tenho certos recursos que vejo outros terem ô meu pai abre os meus olhos para ver o tamanho da glória que o Senhor me deu eu não mereço nada mas veja o tamanho da glória que Cristo lá na cruz conquista e entrega para você essa verdadeira glória da religião a cruz terceiro motivo irmãos porque Cristo é a glória de Deus a cruz sendo que é o que mais revela a glória de Cristo então a cruz é esse grande tesouro glorioso vou repetir se Cristo é a glória de Deus como está escrito em João capítulo 1 e se a cruz é quem mais revela a glória de Cristo então a cruz é um objeto extremamente glorioso ou um objeto ou uma parte extremamente gloriosa da salvação eu sei que a nossa salvação ela também é operada na ressurreição e eu tenho certeza disso mas veja é nesse mistério glorioso que de repente todas as coisas se fazem nova o meu ego não foi morto mas o velho homem foi crucificado ele não precisa mais governar minha vida porque eu tenho agora um novo coração eu tenho agora uma nova habitação o espírito habita em mim eu tenho agora um espírito porque antes eu estava morto o meu espírito estava morto mas eu fui nascer de novo quem nascer da carne é carne quem nascer do espírito ok irmãos é espírito uma novidade de vida em todos os aspectos tudo foi mudado eu não fui tirado dessa realidade existencial portanto os meus sentidos que estavam adaptados a velha forma de vida eles precisam reaprender pela fé a se adaptar a nova forma de vida eu gosto muito de Eugene Peterson eu leio bastante Eugene Peterson hoje ele não produz mais infelizmente Deus já levou eu falo infelizmente para nós porque certamente para ele e para Deus benção mas ele tinha uma maneira de ensinar que eu achava acho extraordinário nós precisamos usar a imaginação para que os nossos sentidos sejam adaptados a nossa fé a nossa fé não é imaginação é certeza é convicção de coisas que eu não vejo é certeza convicção de coisas que eu espero sendo a fé convicção ela vai adaptar os meus olhos a ver as coisas que estão postas mas que eu ainda não vejo mas elas já estão lá ela vai adaptar os meus ouvidos a ouvir e entender Cristo falando comigo por sua palavra como se fosse uma pessoa falando comigo aqui e agora uma nova realidade dinâmica é tomada quando você abre a primeira epístola de João ele faz questão de dizer o que temos visto o que temos ouvido e então ele diz o que as nossas mãos apalparam quando diz a respeito de apalpar ele fala isso é no passado porque Cristo eu não consigo apalpar agora ele não está em corpo em carne aqui para eu apalpar mas eu ainda vejo e eu ainda escuto ano 90 da era cristã irmão significa alguma coisa para nós certamente que sim o que é que eu estou querendo dizer é que tudo se resume ao fato de que eu fui crucificado com Cristo e quando eu fui crucificado com Cristo há uma realidade que está sendo construída dentro de melhor de dentro de mim para fora de mim é dentro de mim que foi constituída essa nova realidade a nova criatura que vai se fazer vivo para apresentar para mim a nova realidade do lado de fora essa é uma construção de Deus em mim que precisa ser plenamente vivida não por mim no sentido de que eu é quem vou fazer mas pelo espírito que ele fez habitar em mim que me dará poder e força para fazer essa realidade acontecer agora eu duvido eu duvido uma pessoa que tem devoção que valoriza a cruz que valoriza Jesus que valoriza o Senhor Deus e Pai eu duvido que essa pessoa não leia a Bíblia eu duvido que essa pessoa não ore a devoção é um instrumento pelo qual nós somos levados as disciplinas espirituais e não o inverso não são as disciplinas espirituais que nos levam a devoção mas a devoção que nos leva as disciplinas espirituais mas a devoção só nasce quando a cruz de Cristo passa a ser valorizada quando a obra que ele fez naquela cruz passa a ser para nós o motivo da nossa maior realização e da nossa maior glória enquanto a cruz não ganha esse patamar onde a partir da cruz eu estou crucificado para o mundo para tudo que os meus sentidos estavam acostumados a viver enquanto a cruz não me crucifica de fato então a glória de Cristo ela parece que ainda não tem o sentido ou a vida que ela veio dar talvez muito do que eu estou falando aqui na linguagem que eu estou falando ecoe para você como se fosse alguma coisa diferente mas na verdade nada disso é novo como disse o pastor Reginaldo não é isso pastor? aqui anteriormente eu tenho lido muito sobre a história da igreja infelizmente depois da época do iluminismo para cá nós fomos perdendo muito de toda essa teologia da devoção da vida com Deus chamada na antiguidade de vida profunda vida de piedade esse valor da pessoa de Deus se você perguntar para um namorado começar a namorar ali pergunta para ele se para ele é difícil é um sacrifício ele ir para a casa da namorada o sacrifício é sair de lá porque é um prazer infelizmente no cristianismo que a gente está acostumado a viver nosso prazer na igreja são as nossas realizações são as tarefas que fazemos são às vezes uma coisa ou outra que acontece numa liturgia num evento que a gente faz na comunhão entre nós quando o grande prazer da igreja sempre foi a pessoa bendita de Jesus está ligado a ele e o símbolo dessa ligação é a cruz tudo que você desfruta em Cristo como cristão como uma pessoa que confia em Cristo é devido a morte de Cristo quem diz isso é John Piper e toda a sua alegria nas coisas deveria ser uma alegria na cruz onde todas as suas bênçãos foram compradas para você ao custo da morte do filho de Deus Jesus Cristo os primeiros os primeiros cristãos estavam tão próximos dessa verdade que quando eles começaram a sofrer a perseguição e a morte e o infortúnio perderem tudo eles se regozijavam e diziam Deus tem nos considerado dignos de sofrermos por causa de Jesus o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20 versículo 24 diz em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar a obra de Cristo e a graça de Deus irmão para que você quer santificação para uma performance religiosa para ser o que um melhor crente melhor marido melhor esposa melhor pai melhor mãe para que você quer santidade a palavra santidade significa você ser tirado do uso comum e agora você ganhar um uso específico você ser tirado do mundo e agora você ser o objeto do apreço de Deus que Deus lhe usa para que você quer santidade irmão eu não quero na minha vida a santidade que eu produza eu não quero ela já me enganou demais já muitas vezes já muitas vezes eu estive orgulhoso por causa dos méritos da minha santidade eu não quero a santidade produzida por mim porque muitas vezes já estive frustrado na igreja já estive frustrado na vida espiritual porque eu não conseguia alcançar o que a santidade que eu produzia fazia comigo mas eu quero Deus eu quero Jesus eu quero intimidade com eles eu sei que a cruz abriu um livre acesso isso é pela fé que eu admito não está em mim não está no meu poder mas eu tenho acesso ele é a pessoa mais valiosa ele é o namoro que eu quero ter ele é a virtude que eu espero ele é a pessoa que mais preenche a minha vida eu quero você quer? a pessoa dele é que é o centro e enquanto a gente busca ele o próprio espírito vai nos conduzindo nessa devoção a todas as disciplinas que se fizerem necessárias para mudar ética padrões morais e todo tipo temperamento paixões que a gente tem coisas que vão ficando para trás por causa da pessoa dele só por causa dele você quer isso irmão? a pessoa dele esse valor eu quero orar por isso na verdade desde que o pastor me chamou que quando eu tenho pensado nessa conferência que eu tenho dito Deus eu quero ir lá apaixonado e eu quero se o senhor quiser despertar paixões pelo senhor você quer isso irmão? ele a pessoa bendita dele você quer quero chamar você a ficar de pé para a gente orar junto dizendo eu quero isso senhor Deus amém vamos orar juntos pastor Fábio você pode orar fechar os olhos senhor Deus que docilidade recebeu teu pastoreio nessa noite quanta graciosidade quanto amor quanta bondade como que o senhor Deus tem cuidado de nós como ovelhas do teu pastoreio como que é deleitoso nossa alma receber esse alimento nessa noite talvez ao chegarmos aqui neste espaço nessa conferência a gente chegou com uma roupagem de autojustiça de uma vestimenta que tem sido construída e está sob os nossos ombros por conta de normas da religião religião vazia sem vida que produz neuroses doenças da alma que escraviza as pessoas e ao final percebemos que estamos perdidos sem vida sem força sem entusiasmo mas o senhor Deus vem nos lembrar nessa noite nos relembrar que nós devemos nos gloriar somente na cruz do nosso senhor Jesus Cristo porque por meio dela nós rompemos com o mundo e fomos unidos ao senhor nosso Deus e pai oh pai faz com que o nosso coração seja um coração devoto pelo senhor Jesus que as nossas afeições estejam totalmente inclinadas para o senhor Jesus para a obra que foi realizada na cruz a senhor a cruz foi um instrumento que o senhor decidiu usar para promover a nossa reconciliação foi a cruz e por meio da cruz que o senhor puniu os nossos pecados no teu filho santo no teu filho no higênito lá ele gritou está consumado e conquistou para nós definitivamente a redenção é por meio dessa verdade gloriosa que a gente pode buscar a santificação e vencer os atrativos do pecado é só por conta daquilo que o senhor realizou na cruz e de quem nós somos em Cristo na cruz que é possível vencer essas mazelas não para nos tornarmos homens melhores mulheres melhores filhos melhores filhas melhores não mas para demonstrar a beleza de Cristo em nós a glória de Cristo em nós então gera este encanto em nosso coração nessa noite é a nossa oração em o nome do senhor Jesus amém amém se assentem por favor queridos eu queria eu quero mais uma vez registrar aqui a minha gratidão a banda Dorte reverendo Reginaldo querido amém